O Bispo de Jataí, em Goiás, Dom Joaquim Carvalho, enfatizou em sua mensagem de Natal que Jesus nasce e renasce nos nossos corações. Jesus traz em sua simplicidade, com o jeito de Deus amoroso e misericordioso, o acolhimento. Jesus está sendo amando e dizendo para todos nós que somos filhos prediletos no coração de Deus. Dom Joaquim Carlos Carvalho nasceu em 20 de julho de 1954, sendo monge beneditino ordenado em fevereiro de 1982. Dom Joaquim sucede a Dom Nélio Domingos Orteia, que foi nomeado Bispo de Cruz Alta em março. Somente aqueles que se abrem ao amor são envolvidos pela luz do Natal. Papa Bento XVI Antônio da Rede Vida A boa notícia do Natal Família e casa caminham juntas. É muito difícil levar em frente uma família sem morar numa casa. A frase é do Papa Francisco, em seu primeiro Natal no Vaticano em 2013. A frase é do crime de que o Efra foi decor erhö o número antes de fazer o número dos Os senhores de sempre exageram temporadas. Sabe truja o término de limite demais HERE? A am hija de habilidade do袈 Keynes. Guinness que uma grande coisa é unha, né? A mía de felicidade financeira, tem o nomeamento destino mas Obrigado.